Música Em homenagem ao Dia das Mães, a Praça do Campo Grande recebe a apresentação que marca o encerramento do projeto Concertos Populares da Orquestra Sinfônica da UFBA, ano 5. Regida por José Maurício Brandão, a UFBA divide o palco com Armandinho, repetindo a receita que vem dando certo nas últimas apresentações. O concerto acontece às 6h30 da tarde e é gratuito. O cantor e compositor Rony Jorge apresenta no dia 6 de maio seu show em carreira solo na Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho. Canções inéditas e da extinta Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta compõem o repertório. A apresentação começa às 9h da noite e é gratuita. O Botequim Tarrafa, no Rio Vermelho, recebe mais um grande nome da cena rap brasileira. O Baile Blackburn traz a Salvador o DJ KLJ, responsável pelas bases intensas das músicas dos Racionais MCs. O evento ainda terá o lançamento do disco Primeira Passagem, dos baianos da Inves, além das apresentações da tropa do Afro e do rapper da Ganja. A entrada custa R$ 15,00 e as primeiras 30 mulheres entram de graça. O Teatro Castro Alves recebe, nos dias 6 e 7 de maio, a São Paulo Companhia de Dança, que apresentará quatro coreografias de seu repertório, entre elas Legend, de John Krankel, e Inquieto, de Henrique Rodovalho. As apresentações acontecem às 9h da noite na sala principal e ainda contam com programas educativos e de formação de plateia da companhia, que oferecem oficinas para bailarinos e um espetáculo aberto para estudantes às 3h da tarde do dia 6. Prestes a ser coroado rei, o arrogante Thor é expulso de seu lar e enviado à Terra por ter reiniciado uma antiga guerra. Obrigado a conviver com mortais, ele deverá aprender a ser um verdadeiro herói para combater as forças do mal que ameaçam a Terra. Would you like to tell me where you received your training? Afghanistan? Chechnya? Who are you? A devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. You are an old man and a fool! Combinando a tradicional percussão com novas tecnologias digitais, o projeto Percussivo Mundo Novo, encabeçado pelo multi-instrumentista Mikael Mutti, realiza ensaios abertos no Cinteatro Solar Boa Vista, em Brotas. O grupo se apresenta às 11h de maio, às 3h da tarde, e traz ao público uma proposta inovadora, com instrumentos de fabricação própria, construídos com controles de videogames, tablets e materiais reciclados que misturam sons sintéticos com um batuque percussivo. E atenção, videomakers e realizadores do plantão! Até o dia 15 de maio, estão abertos as inscrições para a Mostra Curto Encontro. Vídeos com 5 a 20 minutos de temática livre serão selecionados para a Mostra, que acontecerá de 25 a 31 de julho, em 16 cidades baianas. Além da exibição na Mostra, os vídeos mais votados concorrerão a R$ 6 mil em prêmios e ganharão programas especiais na TVE e na Sala Walter da Silveira. Mais informações no blog do Soterópolis, www.tve.ba.gov.br.soterópolis. Volta a cartaz o confronto entre a razão e a paixão, vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2010. Contemplado também com o Prêmio de Melhor Diretor para Fernando Guerreiro, o espetáculo Pôlvora e Poesia retorna no mês de maio no Espaço Cultural Barroquinha. As apresentações acontecem às sextas e sábados, às 8 da noite, e domingos às 7 da noite. Ingressos R$ 30 e R$ 15. Os torcedores do Esporte Clube Bahia pediram e ela voltou. O espetáculo A Voz do Campeão retorna em nova temporada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves e faz uma homenagem aos heróis tricolores. A peça traz a cada espetáculo ídolos do clube, como o artilheiro do bicampeonato brasileiro Zé Carlos e Nadinho, campeão brasileiro em 1959. De sexta a domingo às 8 da noite, ingressos a R$ 20 e R$ 10. Na Caixa Cultural Salvador, o público tem a oportunidade de conferir os esboços e processos criativos de um dos nomes mais referenciais da pintura moderna. A exposição Maria Leontina – Desenhos em Risco traz mais de 200 desenhos, estudos preparativos, cadernos de anotações e obras inéditas da artista paulistana. A visitação pode ser feita de terça a domingo, às 10 da manhã às 6 da tarde, e a entrada é gratuita. As inscrições para o nono Festival de Música Educador FM estão abertas até 23 de maio. A premiação, de R$ 56 mil, as categorias e as regras permanecem as mesmas da edição de 2010. Ou seja, para concorrer, o candidato precisa ser baiano, ou residir na Bahia há pelo menos dois anos e apresentar até duas gravações inéditas. As inscrições podem ser realizadas das 2 da tarde às 5 da tarde, diretamente na Rádio Educadora, Rua Pedro Gama, 413E, Federação, Salvador, Bahia. Ou, por meio de postagem via Correios, para o mesmo endereço. Não esqueça do CEP, 40 231 000. Mais informações no site www.irdeb.ba.gov.br. www.irdeb.ba.gov.br. www.irdeb.ba.gov.br.